Mais um furto inusitado é registrado na Vila Tibério. Nessa madrugada, câmeras de segurança registraram um roubo de cadeado na Avenida do Café. Nas imagens, é possível ver um infrator se aproximando do local com a ajuda de uma ferramenta. O homem consegue serrar a corrente e remover o objeto. Em seguida, ele foge. Até o momento, ninguém foi preso.